O que é o Evangelho? Mas depois ele se surpreende, Jesus menciona isso no capítulo anterior, dizendo que algumas cidades, elas eram muito duras de coração e não se arrependeram. Então talvez ele tenha visto alguns desses seus discípulos voltando agora dessa missão, abatidos, frustrados, cansados. Então ele os chama e lhes faz um convite muito especial. Jesus diz, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode dizer amém? Amém! O convite de Jesus é, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria fazer uma oração nesse momento, Senhor querido, continua falando com a gente nessa noite, nesse lugar, da mesma forma que o Senhor já nos falou, pelo carinho dos irmãos, pelo abraço, pelo sorriso, pelos louvores, pelo vídeo da tua serva, que esses dias foi chamada para estar a ti, estar contigo. Agora, fala conosco através da tua palavra. O teu espírito, cele em nossos corações, aquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa noite, aquilo que o Senhor quer mudar em nossas vidas, nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então gente, o convite de Jesus, para todos aqueles que estão cansados, cansados da religião formal, cansados de alimentar o seu ego, cansados de correr atrás da honra, da fama, da primazia, do reconhecimento, daqueles que estão cansados do mundo, das competições, da violência, cansados de buscar aprovação, cansados de buscar aceitação, cansados do próprio pecado, que traz tristeza, que traz vergonha, que traz alegria de viver. Esse convite também é para aqueles que se sentem sobrecarregados, sobrecarregados pela ansiedade, sobrecarregados pela ambição, pelo sentimento de culpa, pelo medo da vida, pelo medo da morte. Eu não sei como você se sente nesse momento, mas eu quero dizer a você, que tem buscado um lugar de descanso, um abrigo, você que tem buscado um lugar, onde você não precisa estar o tempo todo, tendo que se afirmar, um lugar onde você não precisa estar o tempo todo, armado, protegido, tenso, com medo, buscando afirmação, aprovação. Eu quero dizer para você, que esse lugar existe, é real, e que você pode entrar nele hoje. Você pode dizer amém? Amém! Mas só se você crê que isso é capaz. O convite de Jesus é, venham a mim, todos vocês, que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Amém? Quero mostrar uma foto para vocês. Essa foto foi exposta em São Paulo. Ela foi fotografada por um chinês chamado Ai Weiwei. Primeiro foi em Brasília, depois em São Paulo, Rio. E há alguns anos, esse fotógrafo, ele é considerado um revolucionário nas artes, na China. Já foi censurado, ameaçado de prisão. E, de repente, essa foi uma das fotos mais comentadas, vistas e preciosas desse fotógrafo. Eu sou um apreciador de fotografia. E a primeira vez que eu olhei para essa sequência de fotos, de um homem quebrando um vaso, confesso a vocês, essa foto não me chamou a atenção. Eu fiquei curioso do porquê essa foto seria tão especial, no meio de tantas outras fotos, que, de fato, você batia o olho e você ficava impressionado com elas. Então, quando eu dei uma olhada, eu percebi o seguinte, O que há de chocante nessa cena, é que o vaso que está sendo quebrado, é um vaso da dinastia Han. Os vasos da dinastia Han, os vasos da dinastia Han, eles são vendidos a partir de 8 milhões de euros. Existem vasos como esse, que alcançam 80 milhões de dólares no mercado internacional. Dinastia Han, os vasos da dinastia Han, são ainda mais caros. O que choca nessa sequência, é o fato do fotógrafo ter quebrado um vaso, que custa milhões de dólares, para simplesmente bater uma foto. Fala a verdade, depois que você ouviu isso, você está olhando para essa foto de uma maneira diferente. Você fica imaginando, gente, o que você faria com pelo menos 8 milhões de dólares? O que aconteceria na sua vida? Talvez na sua igreja, talvez, seus projetos, seus planos, etc. Gente, quando uma coisa barata se quebra, nós simplesmente ignoramos. Copo de requeijão que quebra em casa, você bota no saco, joga no lixo, você esquece. Mas, quando uma obra de arte, quando uma obra preciosa, cara, valiosa, se perde, nós ficamos chocados. Quanto mais valiosa a peça, maior o desastre. Vocês lembram que alguns anos atrás, um homem desequilibrado, entrou no Vaticano, quebrou o nariz da Pietá, outro quebrou um pedaço da estátua de Moisés. Obras de arte, caríssimas, valiosíssimas. Se você quebra algo sem valor, isso é absolutamente descartável, você não se preocupa. Mas, quando algo valioso, quando algo realmente caro, se quebra, se estraga, aí é coisa diferente. Gente, a Bíblia diz, que o homem, a humanidade, é a coroa da criação. Deus foi criando todas as coisas, Deus criou todo o universo, Deus criou a terra, Deus fez toda a natureza, e a sua última obra, seu último ato de criação naquele momento, foi o ser humano, a humanidade, a obra-prima do universo, a sua joia mais cara, no momento, em que o homem, desobedece a Deus, essa obra tão cara, se quebra, se estraga, se degenera, uma vez que, jamais houve, uma obra de arte, em todo o universo, tão cara, rica, preciosa, como ser humano, quando ele, decaiu, a desgraça, foi total, foi uma desgraça, uma tragédia, cósmica, universal, completa, toda a criação, foi efetivamente, abalada pela queda, os confins do universo, se é que um dia, o homem, será capaz, de chegar lá, eles foram afetados, pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, com a queda, coisas horríveis aconteceram, uma das piores, foi que a imagem de Deus, segundo a qual o homem foi criado, se degenerou, continuamos humanos, mas na queda, a imagem de Deus, em nós, foi ofuscada, nossa natureza, caiu em desgraça, e assim, a morte, entrou no mundo, mas Deus, tinha, um plano, João, 3,16, Jesus ensina, Deus amou, ao mundo, de tal maneira, que deu, seu filho, unigênito, para que, todo que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida eterna, talvez você já tenha lido muito, esse versículo, talvez você saiba ali de cor, e talvez você não tenha agora, parado para pensar, nas implicações dele, na profundidade dele, então, pense aqui comigo, Deus, tanto, amou o mundo, que ele, deu, o seu próprio filho, para morrer, por amor, a nós, o antigo, historiador, Flávio José, ele se referia, a crucificação, como a mais, desgraçadas, das mortes, Cícero pediu, que os cidadãos, romanos, decentes, jamais, mencionassem, a morte na cruz, era assunto, vergonhoso demais, para as pessoas, decentes, de Roma, a dor, da crucificação, era algo, tão horrível, tão intenso, que foi preciso, ser criada, uma nova palavra, para defini-la, excruciante, foi a palavra criada, para significar, a dor da cruz, e ela significa, exatamente isso, procedente, da cruz, a crucificação, ela, normalmente, acontecia, em lugares, públicos, em lugares, abertos, em lugares, onde a multidão, se reunia, a crucificação, se você fosse, trazê-la, para os dias de hoje, talvez ela fosse, feita, na porta de algum, shopping center, na estação, das barcas, em Niterói, na Rio Branco, no Rio de Janeiro, na hora do almoço, porque a ideia, era expor, aquele criminoso, cruel, porque para morrer em cruz, tinha que ser criminoso, cruel, apenas alguns crimes, repulsivos, hediondos, eram penalizados, com a cruz, e ali, as multidões, se reuniam, em torno, daquele, infeliz, pobre, coitado, para zombar deles, para afrontá-los, e Jesus tinha, 33 anos, quando ele enfrentou a cruz, na última ceia, ele quebrou uma tradição, de 15 séculos, foi a primeira ceia, em 15 séculos, celebrada, por um judeu, genuíno, aonde, não havia, um cordeiro, a última ceia, a última páscoa, ela foi celebrada, apenas, com pão e vinho, não havia, o cordeirinho, para ser degustado, naquele momento, porque Jesus, foi o cordeiro de Deus, que estava, para ser entregue, para tirar, o pecado do mundo, no jardim, do Getsemane, Jesus está, totalmente, consciente, do que lhe aguarda, e ali, ele sofre, a sua angústia, chega um nível, ou tal, que ele sua sangue, a medicina, registra, que algumas, poucas pessoas, chegaram a esse nível, de angústia, a ponto de suar, o próprio sangue, então, no meio da noite, chega Judas, e com um beijo, trai o Senhor, Jesus é despido, grande vergonha, açoitado, e, os açoites, romanos, era algo, era algo, era algo, tão violento, que muitos, faleciam, apenas, dos açoites, e não dava tempo, de colocá-los, numa cruz, Jesus fica, completamente, desfigurado, e assim, se cumpre a profecia, de Isaías, Isaías 52, 14, que diz, sua aparência, estava, tão desfigurada, que ele, se tornou, irreconhecível, como homem, não parecia, um ser humano, coloca uma coroa, de espinhos, na sua cabeça, seus, cabelos, sua barba, se tornam, emaranhado, sangrento, no calvário, arrancam, sua barba, o ato, máximo, de desonra, naquela cultura, seu corpo, é pregado, no madeiro, no momento, em que, a cruz, é levantada, a dor, chega, a um nível, tal, que as vítimas, elas não conseguem, mais, controlar, as suas necessidades, e uma, poça, de sangue, suor, urina, e fezes, se forma, em volta, da cruz, essa posição, as pessoas, lutam, para respirar, enquanto, o corpo, entra em choque, e aqui, nesse momento, muitas vezes, há uma grande, troca de insultos, entre o condenado, que está morrendo, e aqueles que assistem, principalmente, os seus algozes, mas gente, em meio, a dor, excruciante, Jesus, ora, suas primeiras, palavras, na cruz são, pai, perdoa-lhes, porque, eles não sabem, o que estão fazendo, então, ele se vira, para o ladrão do lado, e diz, hoje mesmo, hoje ainda, você vai entrar, no paraíso, comigo, e ele olha, para frente, vê Maria, junto com João, e ele diz, mulher, olha o teu filho aí, fala, João, estou partindo, cuida da minha mãe, para mim, você percebe, estando, pendurado, na cruz, as suas primeiras, palavras, foram de perdão, para os seus assassinos, foi, de consolo, para um ladrão, foi de amparo, para sua mãezinha, e o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, ele não menciona, as suas próprias necessidades, e só em quarto lugar, é que Jesus se vira e diz, tenho sede, só depois de ter cuidado, tudo que estava em volta dele, é que ele diz, eu estou com sede, nesse momento, fica configurado, que Jesus sofreu, humildemente, como qualquer, pessoa comum, sofreria, se estivesse passando, por tudo aquilo, que ele estava passando, e olha a situação irmãos, dramática, estranha, o Criador, de toda a água, que existe, na face da terra, pede um copo d'água, mas isso, lhe foi negado, e então, novamente, se cumprem, as escrituras, e Jesus brada, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? e nesse momento, os estupros, as perversões, as cobiças, a inveja, os vícios, as mentiras, a idolatria, a pornografia, o roubo, a incredulidade, de todos os filhos de Deus, estão sobre Jesus, nesse momento, Cristo morre, espiritualmente, da cruz, emana, um odor, abominável, que chega até a presença de Deus, nesse momento, o Pai, e o Espírito, eles desviam, o seu rosto, da repulsiva cruz, e lá, Jesus fica só, levando o meu pecado, levando o seu pecado, morrendo, a morte, que cabia a nós, a gente acha que o nosso pecadinho, é uma bobaginha à toa, ele afetou o cosmos, e pior do que isso, a comunhão perfeita, a comunhão perfeita, do Pai, do Espírito, com o Filho, por causa do nosso pecado, nesse momento, em algum lugar da história, ela foi rompida, e deixou de existir, então acontecem, três horas de escuridão, sobre a terra, e fica, a terrível impressão, de que as forças das trevas, triunfaram, sobre Jesus, então no momento, em que, o inferno, vai começar a comemorar, vem outro brado de Jesus, agora em triunfo, o Senhor diz, está consumado, o que eu vim fazer, foi feito, se Galvão Bueno, estivesse transmitindo, seria como na final da Copa de 94, acabou, 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 a missão, dada a Jesus, Ele veio, e cumpriu, acabou, Ele levou sobre si, os nossos pecados, e Ele satisfez, completamente, a justiça, e a ira, de Deus, essas são as últimas palavras, na cruzção, Pai, nas Tuas mãos, eu entrego, o meu Espírito, a quem, imagine que nesse momento, Jesus, já olhava para o céu, deixando escapar um sorriso, por ter concluído sua missão, e observa, chegou a hora, de voltar para casa, então gente, por muitos anos, o lugar mais sagrado, da terra, tinha sido, o templo, em Jerusalém, em especial, aquela parte, do final do templo, que era separada, da anterior, por uma cortina, grossa, e no momento que, Jesus, lá na cruz, entrega o seu Espírito, lá em Jerusalém, no templo, essa cortina, ela é rasgada, de alto a baixo, agora, o que Deus está, dizendo, é que, o acesso, a sua presença, agora, chegar, diante de Deus, foi, possibilitado, a todos os homens, através, da morte de Jesus, e três dias, depois, desse fato, três dias, depois de ter, morrido, lá, no domingo de manhã, quando o sol, começa a se levantar, Jesus, ressurge, tira, a pedra, da porta, do túmulo, e ele, triunfa, sobre Satanás, ele triunfa, sobre a morte, e ele sai, vitorioso, e continua a vencer, e durante, os quarenta dias, que sucederam, a esse fato, Jesus apareceu, a numerosa multidão, provando, ser o Deus, que havia, vindo, que tinha vindo, para cumprir, a promessa, feita, aos nossos, primeiros pais, pessoas, gente, agora me diz, que amor é esse? Que amor é esse? Como alguém, é capaz, de entregar a sua vida, sim, por amor, você acha, que o que, sustentou, Jesus, naquela cruz, o que o segurou, o que o manteve, na cruz, foram os pregos, foram os cravos, foram as cordas, foi a legião romana, foram os judeus, gente, Jesus falou, posso orar, eu mando uma legião, de anjos, e eles me tiram daqui, agora mesmo, mas foi, precisamente, para esse momento, que eu vim, a única coisa, que sustentou Jesus, durante, todo aquele tempo, ali naquela cruz, sofrendo, tudo que Ele sofreu, foi o seu amor por nós, Ele fez isso, pensando em mim, pensando em você, a Bíblia diz, que Ele sabe, qual o seu nome, que Ele conhece você, de todo jeito, Ele sabe quem você é, e no momento, que Ele morreu na cruz, Ele morreu no seu lugar, Ele morreu no meu lugar, então, o Senhor diz, agora, se vocês me obedecerem, fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão, o meu tesouro pessoal, se percebe? Gente, tem coisa que, só na eternidade, talvez a gente entenda, eu fico imaginando, como Deus pode olhar para mim, e dizer que eu sou, um tesouro para Ele, você, pensa assim também, Deus olha para você, e fala, você é o meu tesouro, e talvez passe pela sua cabeça, coisa que passe pela minha, Senhor, o Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, eu me conheço, como é possível, o Senhor, me amar, e chegar ao ponto de dizer, que eu valho alguma coisa, como o Senhor é exagerado, dizer que eu sou um tesouro, pessoal, para ti, tive uma experiência interessante, alguns meses atrás, em função de alguns problemas, que passamos em 2013, eu emagreci, aproximadamente, 8 quilos, já engordei 10, mas na época, eu tinha emagrecido 8, aí, o meu dedo, tinha afinado bastante, eu sei o seguinte, essa aliança aqui, bodas de prata, celebrada pelo, reverendo Antônio Elias, um dia eu me dei conta, de que havia perdido, e, gente, como que eu ia dizer para a Fátima, a minha amada esposa, que eu perdi a aliança, que tinha sido orada, com o pastor Antônio Elias, que já estava na glória, como que a gente ia fazer, meu Deus, eu sou preocupado, até que eu, fazendo todo o caminho, todo o percurso de trata, a última vez que eu me lembrava, de estar com aliança, eu me lembrei, foi na igreja, e eu me lembro, que quando eu fui enxugar a mão, a aliança ainda estava lá, e depois ela desapareceu, então, eu falei, eu olhei assim, voltei lá, e olhei para aquele cesto, no banheiro, abarrotado, de provas contundentes, de que a raça humana, de fato, está degenerada, e à medida que eu comecei a tirar, todas aquelas provas, num certo momento, a aliança estava lá, gente, olha que coisa, é, da mesma maneira, que eu fiquei aflito, e procurei com insistência, a aliança, que é muito preciosa, para mim, muito mais pelo valor afetivo, do que material, com certeza, e fui atrás dela, Deus veio atrás de nós, cristianismo, é a única religião, eu não chamo os cristianos de religião, mas se você quiser, tudo bem, é, do mundo, em que ao invés da gente, correr atrás de Deus, é Deus que corre atrás de nós, foi Deus que veio ao nosso alcance, partiu dele a iniciativa de vir, partiu dele a iniciativa, de nos salvar, foi dele a iniciativa, de nos amar, e ainda que você esteja, sentindo a sua vida, como se você estivesse, no meio daquele cesto, ainda que você imagine, que a sua vida, está em um estado terrível, de degeneração, que seria impossível, qualquer pessoa se preocupar com você, amar você, desejar você, a verdade, é que Deus lhe ama, a ponto de ter enviado o seu filho, por amor a você, sabe o que a Bíblia diz ainda, que ninguém é capaz de chamar, Deus de paz, se não lhe for concedido pelo Espírito, por isso eu quero afirmar a vocês, cada um de vocês, que hoje, entrou aqui, você não foi trazido, você não veio aqui, porque você decidiu, escolheu, tomou a decisão, de querer, adorar Deus, ou ouvir, alguma coisa de Deus, Deus, lhe ama tanto, que mesmo, quando você ainda, estava morto, morta, em seus delitos, e pecados, Ele enviou o seu Espírito, e fez com que você, começasse, a ter interesse, pelas coisas espirituais, muito antes, que você tivesse, o mínimo entendimento, de qualquer coisa, relativa a Deus, Ele já estava agindo, na sua vida, Ele o trouxe aqui, porque Ele quer falar com você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer lhe dar, uma oportunidade nova, Ele quer que você tenha, uma vida diferente, transformada, Ele quer que você seja, uma nova criatura, para você que hoje, entrou aqui, eu tenho absoluta convicção, de que para você, é o convite, vem a mim, e eu lhe darei descanso, Santo Agostinho, Ele registrou, uma das suas orações, mais conhecidas, dizendo, Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e não podemos encontrar descanso, até que o encontremos em Ti, nesse mundo gente, você jamais encontrará descanso, se você não descansar, nos braços do Salvador, não há outra forma, até o filósofo, ateu, Jean-Paul Sartre disse, ele teve que admitir, que Deus existe, não posso aceitar, mas que todo o meu ser, clama por Ele, eu não posso negar, o apóstolo Paulo diz, se você, confessar, com a sua boca, que Jesus, é Senhor, e crer, em seu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo, se você, confessar, com a sua boca, que Jesus Cristo, é o Senhor, é o Salvador, só Ele cumpriu o plano de Deus, o projeto de Deus, só Ele fez o que Deus mandou, o que Deus quis, só Ele é digno, só Ele merece louvor, honra, glória, em seu coração, você crer, que Deus, efetivamente, o ressuscitou, dentre os mortos, então, você vai sair daqui, com uma, paz, inexplicável, que o mundo, jamais, será capaz, de lidar, mas, que o mundo, também, jamais, terá, a capacidade, de tirar, do seu coração, a Bíblia, diz que, todas as coisas, foram criadas, por Jesus, por meio, dele, para Ele, percebe, o que acontece, tudo gira, em torno de Jesus, Jesus, Ele é o centro, de equilíbrio, do universo, quanto mais, a sua vida, estiver, afinada, com Jesus, mais, todas as outras áreas, da sua vida, estarão se afinando, afina o seu coração, com o coração, de Jesus, entrega o seu coração, a Ele, renda-se a Ele, deixe de ser, o Senhor, da sua própria vida, deixe que Jesus, reine sobre o seu coração, aprenda com Ele, e a medida, que isso for, se tornando realidade, na sua vida, todas as demais, áreas dela, vão se acertando, quando Deus, te abençoar, você será abençoado, em todas as áreas, você se torna, um marido abençoado, um pai abençoado, um empregado, abençoado, um trabalhador, abençoado, você se torna, um ser, especial, diferente, tudo vai se acertando, tudo vai se encaixando, mas, eu quero falar também, para você, que tem se afadigado, na obra do Senhor, sem importar, se você, ocupa cargos formais, na igreja, ou, se o seu trabalho, é um trabalho, anônimo, que só, o Senhor vê, você que lidera, uma célula, você que, exerce o ministério, a gente tem esquecido muito, das pessoas, que hospedam, células, em suas casas, quantas pessoas, é que hospedam células, em sua casa, levante a sua mão, só para a gente ver, pô, levanta aí gente, pô, colabora aí, valeu, quero falar para vocês, o seguinte, você que hospeda, uma célula, na sua casa, a Bíblia, conta a história, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, de Obed-edom, um fato, a arca, foi, parar na casa, de Obed-edom, Obed-edom, hospedou a arca, e a Bíblia, diz o seguinte, a arca do Senhor, ficou na casa dele, Obed-edom, por três meses, e o Senhor, o abençoou, e a toda a sua família, gente, houve épocas, que na nossa casa, nós hospedávamos, três células, irmãos, é uma alegria, é um privilégio, poder, hospedar uma célula em casa, é uma alegria, é um privilégio, você ser chamado, para liderar uma célula, você está pensando em liderar uma, glória a Deus, vai em frente, não desista, não pare, prossiga, então, eu quero dizer a vocês, que tem se afadigado, na obra do Senhor, que, esse convite, feito por Jesus, ele não foi apenas, para o início, da nossa caminhada, ele continua valendo, mesmo que você tenha, décadas de caminhada cristã, mas você percebe, que em algum momento, o fardo ficou pesado de novo, o jugo ficou áspero, a vida cristã, perdeu a graça, esse convite de Jesus, ele continua de pé, ele não foi revogado, ele está valendo, a solução, para o cansaço, continua sendo a mesma, a solução, para a sobrecarga, é exatamente a mesma, recentemente, pastor, querido, amigo meu, abrindo o coração comigo, ele me disse, como é triste, olhar para trás, e perceber, que um dia, eu fui uma pessoa, melhor do que eu sou hoje, que eu orava mais, eu jejuava mais, eu louvava mais, eu vibrava mais, na presença de Jesus, do que eu vivo hoje, eu lia a Bíblia, com mais avidez, do que eu faço hoje, não sei se você vive, algo parecido, mas eu quero dizer a você, que se você pensa assim, se você faz essa análise, e faz a mesma consideração, o remédio, continua sendo o mesmo, Jesus, continua sendo eficaz, Ele é o mesmo, hoje, que foi ontem, será para sempre, seu poder, não se desvaneceu, e ainda que nós tenhamos, nos perdido, em algum instante, em algum momento, em algum lugar, desse percurso, Ele, todavia, permanece fiel, se em algum momento, deixamos, nossos ministérios, nossas atividades, nossas tarefas, se tornarem um peso excessivo, para nós, se a nossa visão, do que é a vida com Jesus, se deformou, se permitimos, que a chama, do nosso amor, por Jesus, arrefecesse, ouça, o que o profeta Jeremias, tem a nos dizer, 6,16, assim, diz o Senhor, ponham-se, nas encruzilhadas, e olhem, perguntem, pelos caminhos, antigos, perguntem, pelo bom caminho, sigam-no, e acharão, descanso, então, percebe o que acontece? O Jesus, que ama, o Jesus, que acolhe, o Jesus, que abraça, o Jesus, que apaixona, que fascina, que atrai, que empolga, o Jesus, totalmente, encantador, o Jesus, que, deu a sua vida, por amor, a mim, a você, o Jesus, que, faz com que, os nossos corações, se derretam, Ele, continua aqui, Ele, Ele ainda, está entre nós, Ele, não mudou, e Ele, novamente, nos convida, venham a mim, todos os que estão, cansados, e sobrecarregados, e eu, lhes darei, descanso, gente, essa coisa, essa coisa, que eu estou falando, ela está, firmemente, inserida, no DNA, dessa igreja, quando o pastor Antônio Elias, orava por um nome, ele veio ao coração, Betânia, o que ele pensou? Betânia, era um lugar, onde Jesus tinha amigos, Marta, Maria e Lázaro, era um lugar, onde Jesus, muitas vezes, se retirava, para descansar, ele dizia, quero, pastorear uma igreja, onde as pessoas, encontrem abrigo, encontrem descanso, sejam acolhidas, tenham comunhão com Jesus, sejam salvas, curadas, abençoadas, vou chamar a igreja, de Betânia, eu quero terminar, contando, uma história, que eu não sei, se é, lenda urbana, folclore, ou se aconteceu de fato, mas até hoje, a gente vê, no noticiário, as crises, raciais, nos Estados Unidos, principalmente, no sul dos Estados Unidos, e, Martin Luther King, dedicou toda a sua vida, a luta contra a segregação racial, então, você vê, se até hoje, ainda existe, esse tipo de coisa, absurda, imagina, na época de Luther King, que ele vivia, lutava, enfim, batalhava, por essa causa, Luther King, então, conta a história, que num certo momento, depois de tanto, tanto desgaste, tanto empenho, e não vendo, é, uma mudança real, ali, diante dos seus olhos, ele, caiu em depressão, prostrado, se sentindo, se sentindo um fracassado, derrotado, então, a sua esposa, foi, se vestiu de, preto, colocou uma roupa de luto, e, chegou no aposento, onde Luther King está, e, e aí, Luther King, achou aquilo estranho, perguntou, mulher, quem morreu, para que você esteja vestida assim, a esposa de Luther King, respondeu, foi Deus, Marte, Deus, morreu, Luther King, que era pastor, dá um pulo da cama, fala, que isso mulher, não fala bobagem, Deus nunca morre, então, a sua esposa, lhe diz, Marte, se Deus não morre, viva como quem tem, um Deus vivo, Betânia, o teu Deus, é um Deus vivo, Ele existe, Ele está entre nós, Ele continua reinando, Ele venceu a morte, por isso gente, firme as mãos no arado, não afroste, vamos em frente, chega de hesitação, para o Senhor, a Bíblia ensina assim, um dia, é como mil anos, mil anos, é como um dia, percebe, aos olhos de Deus, o Pentecostes, o derramar daquele fogaréu, foi anteontem, o fogo ainda arde, não é hora de descanso, é justo estar cansado, mas você sabe o caminho, você sabe a solução, você sabe a quem buscar, então irmãos, eu quero terminar, orando, mas quero dizer para vocês, que o Senhor, permita, que nos anos que virão, essa comunidade, que se reúne nesse lugar, que se chama Igreja Betânia, continue sendo, essa comunidade, acolhedora, amiga, amorosa, e instrumento, nas mãos de Deus, para trazer, muitos dos seus filhos, que ainda se encontram, nas trevas, para a maravilhosa luz, do Salvador, que essa comunidade, continue sendo, um instrumento, precioso, para que muitos aqui, encontrem, alívio, e descanso, para as suas almas, amém gente? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, o Senhor está nesse lugar, na verdade o Senhor, nunca se ausentou daqui, o nosso coração que é, inconstante, falho, fraco, muitas vezes, incrédulo, mas Senhor, nós entendemos, o privilégio, do Teu chamado, para as nossas vidas, e por isso, não queremos, entendemos que não é tempo, de pararmos agora, de abaixarmos as mãos, cruzarmos os braços, queremos prosseguir, firmes, não queremos Senhor, arrastar, fardos, trazer pesos, que não são de Jesus, não queremos continuar, arrastando correntes, que não são de Deus, mas pelo contrário, que o Senhor, nesse momento, esteja operando, um grande livramento, uma grande libertação, aqui no nosso meio, que o Senhor, que o Senhor, esteja operando cura, nesse instante, de maneira Senhor, que a igreja Betânia, continue firme, no propósito, para o qual o Senhor, a tem chamado, permita Senhor amado, que, aqueles que aqui, entraram, se sentindo, abatidos, desanimados, cansados, alguns talvez, até fracassados, Senhor, que, encontrem novamente, em Cristo, o descanso, e o alívio, que tanto necessitam, então Pai, é, que a Tua, bênção, venha de uma maneira, renovada, sobre o Teu povo, que se reúne aqui, nesse lugar, e oramos ainda, para que se, alguma pessoa querida, que aqui entrou, hoje, mas que ainda, não declarou, com os Seus lábios, que Jesus Cristo, é o Seu Salvador, Senhor, que não saia, daqui dessa noite, sem que o faça, declara, que Jesus, é o Senhor, e que creia, em Seu coração, que o Senhor, o ressuscitou, dentre os mortos, para que Seus nomes, sejam escritos, no livro da vida, e a Tua mão, esteja sempre, estendida, sobre elas, assim, nós oramos, e agradecemos, em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém.